Galerinha, o Escortão saiu da garagem pessoal Dei um jeitinho na bomba de direção hidráulica, não botei uma nova Mas botei a velha mesmo, por enquanto, até comprar uma nova Aquela linha tá ali Meu rapazinho Vamos lá naquela linha Vamos anelando um pouquinho pessoal, porque o carro tá meio Passou uns nove meses parado Aí ele tá um pouquinho engasgando Tá com filtro de combustível entupido Um pouco, um pouco entupido Vamos anelar um pouquinho Vamos tentar pegar ali um pouquinho da Rota do Sol Porque a Rota do Sol, a estadual fica lá embaixo Vamos lá até metade dela Dá uma estigadazinha nele, nos cortando Fechou aqui com o Quelinha em Nova Rapaz, em Ponta Negra, eu acho O Escortão não tá A bateria não tá segurando carga Passou muito tempo parado A bateria já era velha já Empurrei pra cá Tem uns carros ali na frente Eu vou ver se eu empurro ele até lá Pra pedir alguém fazer uma chupeta aqui com ele Cansei, viu de empurrar Aqui é Natal, Rio Grande do Norte, pessoal Pois é Ficamos no prego Tá aí, tá ligado? Tá Sim, pessoal A gente saiu o inquérito pra dar um Pra testar o escortão curvo Sendo que Ele passou muito tempo parado Essa bateria que tá nele não é nova Já é velhinha já Ela não tá segurando carga A gente parou ele numa avenida ali Só passou um rapaz, um jipeiro E Cedeu o carro dele Pra gente fazer uma chupeta no carro dele Mas não tá segurando carga Pra gente não ficar Tá anoitecendo já Aqui, já Já pra anoitecer Pra gente não ficar meio que o caminho no escuro Nós Vamos botar pra casa, né Entendeu, pessoal? Foi bom o rolezinho pra movimentar o carro Mas ele não tá segurando o carro, pessoal Vamos botar pra casa Deixa o vídeo pra outro dia Foi bacana Já passou quase 10 meses parado Foi Foi muito bom, galera E foi bom Viu? Aí desculpem aí, viu? Em breve eu posto Um bom chupinho melhor Que ele vai continuar Chumando aí Olha lá Que é a chuma aí A chuma aí Que é Um bom chupinho melhor Pode dizer, pessoal Enfim, em relação a A bomba de direção hidráulica Eu não Eu não Coloquei uma nova Porque esse dia Arrochou um pouquinho As pontas Apertou um pouco Aí eu tô Coloquei a velha mesmo Porque essa direção Não tá tão leve Ela é hidráulica Ela não tá leve Tá um pouco pesada Esperar Quanto é melhor Aí vai botar Uma bomba nova Enquanto isso A gente fala o que pode, hein, galera Tá enxergando aí Que é a linha Tá enxergando aí Tá enxergando aí Tá enxergando aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa É um gato, esse gato Gato, esse gato, meu rapaz Olha como é ela Então o pedal tem aqui Tô puxando perto de casa já Olha a reserva já acendeu É de um barco Até 50 reais, olha A reserva assim, tá vendo? Só as torneiras abertas Caramba Caramba Cato É um barco Caramba 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito Não sei, cansado Vou ficar vendo Faz Não, corta Tá tudo bom? Só assim, mas que a mim pra dar uma mole, ficou tão Tá sujo, porque foi dito uma hora A gente nem impõe, precisava de ação mole Passou dez meses parado A bateria é velha, é morta, a bateria marca boa Mas a bateria é velha, então tá saindo Como a gente mora aqui pertinho, vamos lá aqui Aí vamos pra casa pegar o ágil dela Encostar aqui, fazer uma chupeta E dar ele pra casa A gente vai equiparar de uma pé Ok, pessoal Então, deixa eu topar aí, vamos lá pegar o carro lá Maravilhose de mama Obrigado.